Eu fui na sua casa, encontrei um carro que eu não conhecia Com um buquê de flores e chocolates que marcava aquele dia O dia do aniversário do nosso namoro Três anos de sorriso, sofrimento e mais um pouco Mas você não deu valor, mas você não deu valor E eu feito um menino te esperando em seu portão Quem abre é um alguém que maltratou meu coração Que sofrência, eu vou beber e chorar na sua ausência Esse copo aqui é pra esquecer de seu corpo Dois pra não lembrar desse teu beijo e do teu rosto Eu vou beber pra esquecer e a garrafa é um remédio a me curar Três, três, é um número que eu não vou tentar me lembrar mais Quatro, pra pensar que um dia eu te amei demais Que eu sofri chorando em seu portão e rejeitou minha ligação O dia do aniversário do nosso namoro Três anos de sorriso, sofrimento e mais um pouco Mas você não deu valor, mas você não deu valor E eu feito um menino te esperando em seu portão Quem abre é um alguém que maltratou meu coração Que sofrência, eu vou beber e chorar na sua ausência Um, esse copo aqui é pra esquecer de seu corpo Dois pra não lembrar desse teu beijo e do teu rosto Eu vou beber pra esquecer e a garrafa é um remédio a me curar Três, três, é um número que eu não vou tentar me lembrar mais Quatro, pra pensar que um dia eu te amei demais Que eu sofri chorando em seu portão Um, esse copo aqui é pra esquecer de seu corpo Dois pra não lembrar desse teu beijo e do teu rosto Eu vou beber pra esquecer Três, três, é um número que eu não vou tentar me lembrar mais Quatro, pra pensar que um dia eu te amei demais Que eu sofri chorando em seu portão E rejeitou minha ligação Eu fui na sua casa, encontrei um carro que eu não conhecia Eu fui na sua casa, encontrei um carro que eu não conhecia Eu fui na sua casa, encontrei um carro que eu não conhecia Obrigado.